Pessoal, começando a live diferente hoje, ó, com plateia aqui, ó, essa aqui tá bem atrás de mim, a pressão aqui, ó, ó, pessoal, aqui a gente vai começar a nossa live direto aqui da feira, é isso daí. Boa tarde, pessoal, bem-vindas à live, boas-vindas para as meninas que elas estavam aqui, eu nem consegui olhar para elas, porque eu tava correndo terminando o negócio aqui, que eu vou mostrar para vocês. Nossa aula hoje vai ser de um menino, 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 menino. Eu sou a Dayana Carlson, do Coração de Pano, e nós estamos direto da feira Brasil Petwork, Scrapbook, show, que acontece em São Paulo. Hoje, último dia, já estamos no finalzinho da feira, às 6 horas a feira se encerra, mas todo sábado às 4 horas a gente tem um encontro marcado aqui na página do Ateliê Coração de Pano. E hoje eu vou fazer a live daqui. O Alan tá pedindo para vocês compartilharem a live. Eu sempre faço isso, que ela sempre esquece, gente. Gente, então compartilha a live. Que a aula é legal, é uma técnica legal. A aula é bacana, nós vamos fazer um penteado de cabelo, de menino, né, então eu já montei o menininho aqui, ó. Ó que bonitinho. Montei rapidinho aqui. E eu tô procurando o gabarito pra mostrar que eu usei, que eu já perdi o gabarito. Gente, meu pacofo ficou lindo, mas apertado que é a danina. É o que é o aluguel pacofo. Usei esse gabarito. Ó, o gabarito das bonecas. Sabe o gabarito fácil? Então, você faz menino ou menina. Eu fiz uma modelagem que dá pra fazer os dois. Então, aqui eu tô fazendo um menino, tá bom? Então, já tá aqui, ó, com uma bermuda rapidinha. Foi rápido ou não de fazer? Foi. Uma blusa também muito rápida de fazer. Uma composição aqui que eu amo, que é vermelho com jeans, tá? E nós vamos fazer o cabelo dele e vamos ver se dá tempo de pintar o rostinho também, tá bom? Mas antes eu tenho os recadinhos pra vocês. Primeiro recado. Prete grátis termina amanhã no site. Então, quem quer aproveitar, corre lá pro site ateliacoraçãodepano.com.br e aproveita o frete grátis. Fala, Alana. Botei a Carla agora ali pra repor, que eu já tava dizendo que algumas coisas tinham acabado. Então, tá tendo reposição de site online aqui da feira, hein? Tá bom. Então, a Carla tá repondo lá pra vocês o putinho esgotado, tá bom? Primeiro recadinho é esse. Segundo recado. Tem três projetos em promoção na loja até amanhã, que é a promoção que a gente sempre faz em feira, pra quem não consegue vir. E pra quem vem também, né? Que vocês aproveitam. Quais são? Vocês veem a feira e aproveitam no site. Ó, o quadro Meu Ateliê, que tem uma boneca média muito bacana, que dá pra você fazer e vender de montão. O urso porta-fralda, o casal de urso porta-fraldas, que é uma peça utilitária, tanto pra bebê como pra criança. E a boneca Soninha. Soninha, Jesus. Rosinha. A Rosinha, gente. A Rosinha, que é uma boneca linda de 45 centímetros, que a modelagem dela, eu uso o gabarito de 45, tá? Então, estão em promoção para vocês lá na lojinha virtual. A Lucia disse, acabou o kit de tecidos da coleção Jalote. Vai ter mais? Não? Ainda não. Gente, o que eu pedi mais? Mas ainda não chegou. Tem que esperar chegar. Então tem que esperar chegar pra gente poder fazer mais. Não vai chegar tempo do frete grátis, mano. Não vai chegar tempo do frete grátis. Sucesso, gente, a coleção. Mas foi um sucesso, graças a Deus, esgotou tantos projetos aqui. Como aqui, as duas remessas que nós fizemos. Mas em breve chega mais pra vocês, tá bom? Muito bem. Nossa live, a gente sempre começa com uma palavra antes da aula, né? Então eu quero aqui falar de algo muito, 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 muito importante. Eu não vou ler porque eu tô sem bíblia aqui, mas eu quero falar de algo muito importante. Sobre João Batista. Não sei se vocês conhecem a história de João Batista, mas tá descrito. E na maioria dos livros, Mateus, Marcos, Lucas e João falam antes de Jesus começar a trabalhar, fazer milagres, fazer várias coisas, existe um personagem que é João Batista. E João Batista, ele falava com o povo judeu ali, com o povo da região de Jesus, uma coisa muito importante, preparando o caminho antes que Jesus chegasse. João Batista falava de arrependimento. João Batista falava assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, né? E um reino, gente, ele é formado por quê? Se eu falar de um reino, a gente tem um rei, né? Nós temos servos, nós temos regras, nós temos leis. E quando Jesus veio, Jesus trouxe um reino, um reino desconhecido dos seres humanos. Um reino onde quem serve é o Senhor, serve os seus servos. Não é interessante isso? Por isso Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Um reino onde os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Um reino onde você perdoa os seus inimigos e dá a outra face. Um reino que é completamente diferente da verdade dos reinos que nós conhecemos aqui. Então, João Batista começou a falar, a apresentar esse reino. Mas para entrar nesse reino, precisava acontecer algo muito importante. O arrependimento. O arrependimento do quê? Dessa visão que nós temos de mundo que é errada, que é completamente contra a vontade de Deus. Onde os mais fortes oprimem os mais vagos, né? Onde nós chegamos vantagem do outro. Onde nós, ao invés de dar a outra face, nós tentamos ir lá e fazer pior. Nos vingamos daquilo que fizeram com a gente. Então, eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Primeira, é preciso se arrepender, porque nós não temos a visão desse reino. E segundo, que esse reino chegou. E ele chegou através da palavra de Deus para mim e para você. O céu, gente, não acontece no futuro. O céu começa agora. A gente pode viver as verdades de Deus, a vontade de Deus, aqui ainda na Terra. Tá bom? Eu não tenho a passagem, a referência bíblica para passar para vocês. Mas você encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Então, vamos embora para a aula. Antes da aula, um recado importante. Tchau. Amanhã, dia lindo, especial, dia das... Amanhã, dia das mulheres. Parabéns. E tem presente para vocês. Então, não vou falar ainda o que é. É surpresa, surpresa. É surpresa. Mas amanhã, durante todo o dia... Todo o dia. Vai entrar algo especial para vocês durante o dia lá na página do Coração de Pano, em homenagem ao Dia das Mulheres. Tá bom? Coisinhas que vocês gostam. Ó. Então, vamos embora para a aula agora. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um cabelo de menino, usando a régua de cacho, mas que não vai ser cacho. Como assim? É um tchutchinho. É a régua de cacho, mas não vai ser cacho. Então, vamos lá. Para dormir régua, eu vou pegar aqui. Então, essa aqui é a régua de cacho, gente. O que muda na régua de cacho que muita gente confunde? Ela abre assim. E ela é longa. Ela é comprida aqui. Então, isso te permite costurar um volume maior de cabelo. Se eu pegar a régua média que me roubaram daqui, que não está mais aqui. Ela é diferente. Não, é a de cacho também. Ela é curta, entendeu? A régua de cacho não substitui a média. E a média não substitui a de cacho, tá bom? Então, vocês vão abrir. No caso, para esse boneco aqui, eu vou usar 6 centímetros. Lembrando que... A sua é de cacho. É de cacho, né? É. Lembrando que... Estou fazendo aqui um livro com vocês. Não testei não, tá? Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Eu estou ousada nessas últimas lives. Estou testando tudo na live. Então, eu calculei mais ou menos aqui 6 centímetros. Vocês vão apertar bem aqui. Vai ter sorteio hoje? Não. Vai. Vai? Vai. Você está com aquele outro telefone aqui? Estou. Então, pede para alguém pegar lá. Por quê? Porque eu vou fazer sorteio. Tá bom. Então, eu não estou com aquele outro. Não está? Não. Então, não vai ter sorteio. A gente faz um sorteio depois. Beleza. Então, vamos lá. Então, compartilha. Não, faz bem fazer uns comentários dessa live. Comentem bastante nessa live que vocês estão achando a live. Sem figurinha, gente, por favor. Não. Não vou fazer sorteio de comentário que depois te dá errado. Eu não sei fazer isso. Prefiro não. Ah, meu Deus. Tá bom. É igual o outro. Não. É igual o post oficial. Vou fazer o post oficial. Foto. Aí, eu vou tirar foto com todo mundo que está aqui. Eu vou fazer o post oficial. E aí, quem está aqui também pode ir lá e participar depois. Escrever o que achou. Vamos ver se vai dar certo primeiro, né? Vai que o povo me chega. Ó. Então, abriu 6 centímetros aqui. Eu fiz 150 voltas. Então, ó. Essa lã que é linda, esse tom de lã. Essa cor nova aí, ó. Cor nova. Chegou pra feira. 150 voltas já estão dadas aqui. Tá bom? E eu já tenho uma outra reserva aqui. Que como eu não sei a quantidade que vai, eu já deixei pronta aqui. Tá bom? Então, 150 voltas. Enroladinha. Troquei a linha da minha máquina. Você vai usar uma linha na cor próxima da sua lã. Tá? E aí, eu vou usar aqui, gente, ó. Um plástico. Pode ser um papel. O plástico também deu certo. Alguma coisa que ajude aqui, ó. A abaixar a lã na hora da costura. Tá bom? E vamos costurar. Pode aumentar o ponto da sua máquina. Pra correr melhor. Essas voltas sobrepõem a lã? Sobrepõe. A lã tá sobreposta. Você não tá comentando o que elas estão falando? A Dai vai fazer um sorteio, gente. Ela vai fazer um post oficial. Post oficial. Sorteio amanhã não, gente. À tarde. Porque de manhã a gente tem que botar o ateliê de cabeça pra cima de novo. Isso. Ó. A gente pra baixo já tá. Muito linda essa cor de lã. Cereja. A Wei comentou aqui. Olha que legal o plástico. Eu gostei do plástico, ó. Ele não gruda. Gostei. Isso aqui. Gente, compartilha essa live quem tá assistindo. Pra mais pessoas poderem entrar aqui com a gente. Lembrando, eu vou contar aqui. A Dana não vai ficar adiante as coisas não, mas... Esse boneco. Também ele. Que ele vai sendo terminado e vai fazer parte de um lançamento. Cadê a cabecinha da menina? Do pardê. Não é par. Aquela lá é outra. Aquela da... A vermelha? Não, não é par. Não. Não, no projeto. Ela é menor. Ah, tá. Não é par. Opa. Fica sentadinho bonitinho aqui. Com a mesma lã que vai fazer o cabelinho dele. Qual o nome dessa lã? Ixi, como é que tá no site? O nome eu não lembro. O que a gente bota lá. Mas é lã. Então, vamos lá. Ainda não tá no site, vai tá como lã. Cor cereja, alguma coisa assim, tá bom? Tirei. E aí, o que eu vou fazer? Fazer lã comum, gente. Não é lã trabalhada, não, tá? Ó, eu vou cortar. Essa é a diferença, né? Ó, nós vamos abrir aqui. Meu coração bate mais forte a cada live, cada dia mais apaixonada. Línia Rodrigues. Oi, Miriam. Quem quiser fazer o menino de cabelo cacheado, pode. Mas eu quero fazer diferente pra mostrar outras opções, outras possibilidades. Tá doendo o braço? Quando chegar às 43, é assim. Ela é fininha ou grossa? Ela é um pouquinho grossinha, é média. Ela é média. Ela é média. Nem muito grossa, nem muito fininha. Elisa, manda mensagem no Facebook. Eu tô na feira, eu não consigo ver isso pra você. Mas no Facebook a gente consegue buscar pra entender, tá bom? Mas na segunda-feira, tá? É, isso aí. Segunda-feira, a loja física, quem quiser ir na loja física, a segunda só abre após meio-dia, tá? Uma hora. Após uma hora. Ainda vai dar tempo que depois da hora. Dá. Luciana, o durex não dá certo. O durex puxa o fio da lã. Estraga a lã. Fica tudo arrepiadinho. Obrigado, Regina. Que linda, cor linda, cor muito linda. Ó, vai soltando tudo, vai olhando pra ver se soltou. Você cortou dos dois lados, não é isso? Dos dois lados. Ó, já vai dar um efeito diferente. Parabéns. Fugir rapidinho da palestra de patch meeting, só para dar uma espiadinha. Beijos, Daiane e Alana. Beijos. E a Cristina? Você vai ensinar em Limeira também? Vou ter o espaço. Vamos tentar. Vamos tentar. Ó, e agora eu começo a... Por sempre. Essa live estará no YouTube? Sim. Amanhã. Ou hoje à noite, se der. Aí, se ficou algum cachinho, a gente corta. Entenderam por que a régua de cachos... Mas não é cacho? Corrente, né? Você viu? Facilita bastante. Ó, e aqui já tá um volume bem bacana. Aqui tem 150 voltas, então eu vou ver se 150 vai tá bom ou não. O que eu costumo dizer? Aqui é a costura da cabeça. Então, a gente faz a colagem sempre um pouquinho pra frente. Porém, tem um volume, né? Eu não tô pondo a lã reta aqui. Essa lã vai cair. Então, sempre o que vocês vão fazer? Experimentar. Né? Pra ver. Ó, aqui tá bom. Deixa eu ver quanto tá dando. Posso colocar pra frente. Começo sempre pelo centro. Uma quantidade de cola generosa. E a cola tem que tá bem quente. Deixa eu só virar o contrário. Ó, vou apoiar aqui pra não ficar repuxando. Ó. Olha só, gente. Alan. Ó, que bonitinho. Já apaixonei por ele. Acho que vai dar certo, gente. Já deu. Aí tem que ir lá em Limeira ver ele finalizado. Na live antes de Limeira você mostra, né? Sim. Ó. Eu tenho. Agora preciso da Mini Cachos. A Geisa colocou. Pode fazer na Mini com a Mini Cachos. Pra bonequinhos menores. Manuza, estou amando esse menino para aguardar pro meu filho chegar. Dai, você tá linda. Obrigada. Vocês nem viram o que eu fiz antes da live. Por quê, cara? Vocês viram como eu tava antes da live. Descabelado. Vocês viram, né? Ó lá. Vocês acham que eu entro aqui de qualquer jeito? Elizabeth botou. Boa noite, lindos. Estou a adorar. Beijinhos de Portugal. Boa noite, Elizabeth. Pessoal de Portugal, a promoção dos três projetos a gente também fez pra vocês. Então, só procurar Sara Tunis. Entre em contato com ela que ela passa pra vocês sobre a promoção, tá bom? Gente, o segredo da cola quente. Temperatura da cola. Bastante cola. Mas eu colo e seguro. Pra quê? A cola bem quente, ela vai penetrar na trama do tecido e ela vai penetrar na lã. Então, ela vai segurar e não vai ficar parecendo aquele durinho da cola, sabe? Quando a cola tá bem quente. Se a cola tiver um pouquinho fria, assim, morna, ela já dá diferença. E outra coisa bacana também é usar a cola transparente. Não usar aquela cola amarelada, sabe? Aquela leitosa. Ela parece uma borracha quando seca, não é? Então, ela também dá diferença no acabamento. Marido da Day, não sei se ela seria... Porque ela seria sem você e você sem ela. Casal 20. Hoje eu fui chamado de metido muitas vezes. Muitas pessoas queridas. E marido da Day, então. Agora o meu nome é marido da Day mesmo. Agora é oficial. Olha lá, gente. 150 foi pouco. Olha que legal. Tá acabando muito legal. O reserva que tá aqui, mais 150, que eu acho que fecha aqui atrás, tá bom? Vamos lá. Eu sou o pior das lives da Day. Sou apaixonada dos seus lindos trabalhos. Deus te abençoe com todo o dom das... Dom... Tem muitos pioros. Nossa, tem. Muitos pioros? Tem. Deixa eu pegar outro plato. Gente, como é que tá a imagem aí? Fixou? Tá boa? Gente, tem que ver porque tem... Eu tenho aqui um assistente hoje. De imagem. Tá chique. Tá com assistente ligado. Ela tá aqui, ó. Só conferindo a imagem e falando se tá boa ou não. Tá boa aqui, então é a sua internet. Pode até conservar o meu cabelo, né? Ó, essas alunas que furam a fila pra passar na frente. É prioridade. É prioridade, ó. Tudo jovem, ó. Eu ganhei na idade. Só parece, viu? Só parece, viu? Mas olha, olha daqui e ali, ó. E faz a conta, né? Eu ganhei. Não, eu paguei e meia. Mas ela compra a sua carteirinha, né? Não, não. Imagem boa, ótima imagem. Tá boa. Quem tá ruim sai e volta, gente. Dá o F5 aí. Quem tá no celular tem que sair. Fora de bloco. De foco. Não. Não tá, não. Tá no foco certo. Tá no centro direitinho. Tá no centro direitinho. Esse menininho está lindo. Tia, eu ou o boneco? Tia Soraya botou aqui. Alain, o projeto da Mini Charlotte já está no site. Era pra estar. O projeto dessa aula está no latim? Tem. Não. Tem. Uma parecida com ela. É o mesmo corpo. Só que eu mudei a Maria Chequeira. Ao invés de estar aqui, está aqui em cima. Oi, Sara. Ó, gente. Portugal e Europa. Sara Tunis está aqui na live com vocês. Não, ali não é Lain. Ali é Carapinha. 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 Aí não tem. O quê? A Carapinha? Você viu lá? Você tem que ver na mesa? Acabou a preta. Não tem mais a Carapinha preta. Mas aí ela acabou. Mas tem no nosso site Linho, Tô de Rosa, que você vai amar comprar e receber uma caixa cheirosa. Eu também não. Ali eu te queria ir. O site que eu vou mandar pra você. É do projeto dela venda. Tem. Tem roupinha. Parabéns, Cassiana. Mostra pra ela o projeto da boneca negra, da bonecaria do coração. Vem, pede pra pederga pra alguém mostrar pra ela. Mas você pode desculpar no canal e ela não faz igual a branca. Não sei isso. Eu tenho que ir. Daqui a pouco ela vai entrar. Daqui a pouco ela vai entrar. Ela já vai te explicar que ela tá ao vivo aqui. A gente tá gravando mesmo. Tá gravando pra todo mundo. Depois ela tinha... Você tá falando nossa. Você saiu na live? Você saiu na live? Não. Vamos abrir agora. De novo. Que projeto é esse? Projeto futuro. Futuro. Logo, logo vocês vão saber, gente. Ainda bem que teremos um menino pra fazer. Sim. Não só um, viu? Tem muita coisa pra sair. Não, deixa eu ver. Acabou a carapinha aqui na feira. Na loja eu acho que tem. Mas tem no site, gente. Qual vai ser o nome desse lindeuso? Ainda não tem, né? Ainda não tem. Tinha que ser boneco da Dai. Em sua homenagem? Não, boneco da Dai. Tchau, Solange. Cristiane, fica na live que você vai ver o que ela tá fazendo. Tá criando agora. É surpresa ao vivo. É o Pedro, né? Oi? Pode ser o Pedro. Eu sei. Calma. Eu ainda tô fazendo cabelo. É. Você já tá escolhendo o nome? Por assim, eu não faltei o fone. Pedro é o nome do meu fone. Ô João, ô Pedro. Gente, aqui, ó. Tamo direto na feira. Pra provar que a gente tá na feira pra vocês, ó. As meninas aqui. Vocês estão de onde? Vai lá. Eu sou de Indaiatuba. Indaiatuba. São Paulo. São Paulo. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. São Paulo. São Paulo. Eu tô aqui do bairro. Do bairro? São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Gente, a Cláudia Menezes do Rio, que a gente sempre fala lá. São Paulo. São Paulo. Freguesia do O. Freguesia do O. Isso aí atrás. São Paulo. São Paulo. Bem-vindas, meninas. Ó. Então, pra quem não viu, cortei e agora vou trouxer. Gabriel. Será que eu vou... Sugiro a lã, botar aqui. Tem que ser a cinza o cabelo, gente. Pegar a lã cinza, aí ela faz, ó. A pessoa também gostou de pente. Essa lã vai entrar no site depois como cor cereja. Ela não tá aí, tá? Não, Fih. Chegou antes da feira. Torci. Agora eu vou completar aqui atrás. Tá bom, Fih. Tá bom, Fih. Tá bom, Fih. Tá bom, Fih. E, ó, um monte quer que seja lá. Gente, sorteia daí, falou que vai fazer depois o post e passa as regrinhas lá pra vocês. Cláudia Barros Menezes, só ostentando. Botaram aqui. Foi chão-floraio. Aí, não tinha chão-floraio. Não, não tinha chão-floraio. Não, não tinha chão-floraio. Põe o nome de Tadeu. Vou fazer o Alan e a Dai. Qual o projeto? Bom, bom. Esse vai ser o Alan e aí depois eu vou fazer a Dai. Ah, é. Qual o projeto você usou pra fazer no menino, Dai? Ela falou no começo. É um molde. É um molde da boneca fácil, gente. É gabarito. É um gabarito fácil. Então, ó, quem comprou esse gabarito na feira já vai poder fazer o menino e a menina. Já pode fazer o menino e a menina, tá? Por esse corpinho. E agora vamos completar aqui o meio, ó. Esse molde vai ter digital na feira de Limeira, gente. Esse aqui é o meu protótipo. Agora eu vou terminar de desenvolver os detalhes. que é a pontinha, ó. Eliane, eu vou excluir você quando acabar a live. Começou. Você não vai ver mais publicação nenhuma do nosso. Para com isso. Olha que Eliane Ferreira é desagradável. Não acredito. Tô aqui cinco dias de salada de futebol. Ela falou assim, tá muito magro pra ser o Alan. Tá muito perdendo a noção do perigo, hein, cara. Ai, meu Deus. Ontem foi a... Foi a... A Claudinha, querida. Cláudia. Não é Cláudia. Cláudia. É. Cláudia. A Cláudia que chama de...